O Instituto do Mar realiza a partir de segunda-feira o quinto recenseamento geral das pescas, com a recolha e atualização dos dados de todos os intervenientes no setor. O censo, que vai abranger todo o país, tem a duração de 15 dias e conta com a parceria do Instituto Nacional de Estatísticas, do Banco Mundial e do Ministério das Finanças. O Instituto Nacional de Estatísticas O Instituto Nacional de Estatísticas O Instituto Nacional de Estatísticas Por exemplo, através desse recenseamento já podemos melhorar as estimativas em termos das capturas de pesca. Essa operação, portanto, terá um objetivo último que é de adaptar as políticas e programas para o setor das pescas. O lançamento oficial do quinto recenseamento geral das pescas ocorreu na manhã desta sexta-feira e as operações no terreno vão decorrer de 22 de novembro a 7 de dezembro. A operação conta com o apoio do Instituto Nacional de Estatísticas, o Banco Mundial e o Ministério das Finanças. O último Censo Geral das Pescas foi realizado em 2011.